Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão aqui no sul do estado, numa operação que investiga desvio de recursos públicos por parte de estabelecimentos médicos. Quem vai nos trazer as informações ao vivo, na frente da Polícia Federal aqui em Criciúma, é a Beatriz Formansky. Boa tarde, Bia. Oi, João. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que já está nos acompanhando, pois essa é a operação Nozocomeio da Polícia Federal. Um nome meio estranho, né? Mas que a tradução dele explica muito bem o que é essa operação. Nozocomeio, em grego, significa o atendimento aos doentes. E é justamente sobre isso que se trata a operação da Polícia Federal, que começou hoje de manhã. Tem como objetivo essa operação investigar o desvio de verbas de recursos públicos por conta, né, de empresas médicas, hospitais e empresas odontológicas também. João, esse mandado, os 17 mandados de busca e apreensão dessa operação foram expedidos aqui pela Primeira Vara Federal de Criciúma, né? E eles foram cumpridos aí, como você bem disse, em Santa Catarina, Paraná e no Espírito Santo. Aqui em Santa Catarina, a gente teve três cidades que já receberam aí endereços, né, nas três cidades do sul que já receberam a Polícia Federal. E a gente recebeu em Araranguá, Timbé do Sul e Balneário Camburu. Em Araranguá, o hospital regional da cidade foi quem recebeu a visita dos agentes da Polícia Federal na manhã de hoje. Essa visita aí também resultou em uma emissão de nota do IMAS. O Instituto Maria Schmidt, que é quem faz a gestão do hospital, né? De acordo com a nota divulgada hoje pelo Instituto, eles estão colaborando com a investigação, inclusive os documentos já foram enviados no ano passado para a Polícia Federal por conta desse inquérito, né, João? Esse inquérito foi aberto aí em setembro de 2020, justamente para investigar irregularidades administrativas e também divergência de informações nos documentos apresentados por conta de contratação de serviços médicos, serviços hospitalares e odontológicos nessas cidades aí, nesses 17 mandados de busca e apreensão que foram expedidos então na manhã de hoje. Alguns a Polícia Federal já realizou, como nessas cidades aqui de Santa Catarina que eu disse anteriormente, né? A previsão aí da Polícia Federal e de toda essa investigação é que de dezembro de 2018 a fevereiro desse ano, fevereiro de 2022, as supostas contratações de serviços médicos podem ter causado aí um prejuízo de mais de 4 milhões de reais. Por isso que essa investigação segue acontecendo, né? Essa fase da operação, João, é uma fase de investigação para ver quem está envolvido, né, de fato nesse desvio aí e uso inapropriado das verbas do serviço público, né, verbas aí públicas. Por conta dessa investigação é de fato aí averiguada as informações se existem servidores públicos que estão inseridos nesse esquema e isso segue então aí nos próximos dias, né, em outras fases dessa operação no Zocomeio da Polícia Federal. Se forem comprovados aí essas informações, por conta dessas divergências de informações nos documentos e tudo mais, se forem comprovados os criminosos aí, né, os culpados respondem por organização criminosa, fraude e peculato, podendo chegar aí numa pena de 28 anos de prisão. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa ação que começou hoje na Polícia Federal, aqui no sul do estado, né, em outras cidades do estado de Santa Catarina, também Paraná e no Espírito Santo. João, volto com você. Obrigado, Bia, trazendo essa informação. Sempre é importante lembrar que porque a Polícia Federal, onde a verba federal, a investigação, cabe a esse órgão de segurança pública. A Polícia Federal está em fase de investigação, primeiro os levantamentos destas provas ou desses documentos suspeitos.